Olá, a notícia que eu trago é para quem tem imóvel rural. A Receita Federal abriu o prazo para entrega da declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. O prazo vai até 30 de setembro. No ano passado, em 2019, a Receita Federal recebeu cerca de 5 milhões de declarações. Neste ano, são esperadas 6 milhões. O programa para preenchimento e envio da declaração já está disponível no site da Receita, receita.economia.gov.br. A declaração pode ser transmitida pela internet ou entregue em pendrive em alguma unidade da Receita Federal. O imposto a pagar pode ser dividido em 4 vezes e a multa para quem apresentar a declaração fora do prazo é de 1% ao mês. E se depois de apresentar a declaração o contribuinte notar algum erro, omissão de algum dado, alguma coisa faltando, ele pode fazer a declaração retificadora, mas sem a interrupção do pagamento do imposto apurado na declaração original. Jaqueline Casanova, para a TV Câmara, o canal do Legislativo.